Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é segunda-feira, início de uma semana de trabalhos. E hoje a Igreja também nos convida a lembrar, a celebrar a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Que nós possamos rezar, pedir por toda a nossa Igreja, nossas comunidades, reze pela sua paróquia, para que nós possamos sermos membros atuantes. Estas pedras vivas que formam a nossa comunidade. Vamos rezar juntos? E obrigado a você, que evangeliza conosco todos os dias, através do Facebook, do YouTube, do WhatsApp. Você que nos acompanha também através do portal Osana. Você que assiste também através da TV Evangelizar, nas madrugadas, na TV Evangelizar. Ali estamos presentes também, rezando por todos vocês. Eu quero rezar contigo. Eu quero meditar a Palavra para que esta Palavra surta efeito no meu, no seu coração, e nós possamos iniciar uma santa e abençoada semana. Pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13, ao 21. O texto diz assim. Ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto, Assós. Quando as multidões o souberam, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram. Esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse. Eles não precisam ir embora. Vós mesmos, dai-lhes de comer. Os discípulos responderam. Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Ele disse. Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos. Esta é a primeira multiplicação dos pães realizada por Jesus. Mas eu creio que, para a meditação de hoje, eu gostaria de trazer algo que muitas vezes não é lembrado. Jesus hoje nos motiva a ir ao encontro do outro sempre que o outro necessita. Veja, qual foi a atitude de Jesus nesse Evangelho? Onde nós meditamos sobre o martírio de João Batista. Ao ficar sabendo da morte de João Batista, Jesus deve ter ficado muito chateado, muito triste mesmo. E você sabe, quando nós ficamos tristes, chateados por alguma coisa, nós não queremos o movimento, não queremos o agito. Nós queremos nos retirar para um lugar a partir, ficar sozinhos, para tentar se acalmar e assimilar aquilo que aconteceu. Não um conformismo, mas um tentar tranquilizar o coração diante de uma barbaridade que foi realizada. Jesus vai para um lugar deserto, mas as pessoas ficam sabendo que Jesus está ali e começaram a ir ao seu encontro. Veja, diante de um contexto de tristeza, até de cansaço da parte de Jesus Cristo, as pessoas vão até ele e qual a atitude dele? Porque Jesus teve compaixão, teve compaixão daquelas pessoas e curou aquelas pessoas que estavam doentes. Ele fica ali com aquela multidão e os discípulos de Jesus dizem, bom, já está ficando tarde, é melhor mandar eles embora, para que possam comprar comida. Aí Jesus apresenta para os discípulos a mesma responsabilidade que ele teve para com as pessoas. Por que eles precisam ir embora? Não, eles não precisam ir. Dá ele voz mesmos de comer. Muitas vezes nós queremos terceirizar os compromissos e as responsabilidades. Nunca faça isso. Assuma a responsabilidade para você. Jesus nos ensina. Tende compaixão daqueles que vão ao seu encontro mesmo quando você está cansado. E não terceirize a responsabilidade. Assuma para você mesmo a responsabilidade. Eis que o milagre acontece. Jesus multiplica os pães. Entrega para os discípulos e estes servem. Você agora também recebe esta missão. Este compromisso. Assuma a responsabilidade que cabe a você e torne-se você um servidor, porque é aí que o milagre vai acontecer. Onde este texto se encaixa na nossa vida, quando nós não assumimos as responsabilidades de esposo, de esposa, de pais. Pais que terceirizam a educação dos seus filhos, fugindo da responsabilidade. É um Deus nos acuda quando iniciam as férias. Isso é uma barbaridade. Eu não sei porque isso acontece. Os filhos vão até as escolas. Mas o que eu vou... Os pais vão até as escolas e dizem... Bom, nas férias, o que eu vou fazer com os meus filhos? Mas isso não é um problema da escola. É você, pai, você, mãe, que precisa resolver. Não fuja da sua responsabilidade de pai e de mãe. Você foge hoje? Chora amanhã. Porque os filhos vão se tornar estranhos dentro de casa? Os filhos não vão reconhecer vocês como pais, porque vocês jamais assumiram o papel de pai e de mãe. Então, pais, assumam a responsabilidade que cabe a vocês. Cada um na sua. Você sabe aquilo que corresponde a ti. Seja responsável. Busque a aproximação com aqueles que vão ao seu encontro e necessitam da sua ajuda. Isto é viver o cristianismo. Curta a palavra, compartilhe e evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.